Quem tá ele mesmo? Didi Quoraça e ele, o mais brabo de Itacoa E aí, Quoraé, agora vou esplanar Vocês são no sul, mas os são as minhas de Itacoa É a paz da rua, o puro caiu, falei, tá porra Mano, puta que parede É o peso da rua, o puro caiu, falei, 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 sorry Ela vem fedendo a armada querendo sentar pro bonde inteiro Com esse chuveiro tá com o cheiro de beijo Ela vem em cima de mim, ela quase me matou Você é mó fedida, mas tem um grande corpo Ela vem em cima de mim